Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer uma gameplay de FIFA 17. É isso aí FIFA velho? É velho, mas é da hora mano, é da hora. Esse aqui é considerado por mim e por acho que muitas pessoas que jogam FIFA, o último FIFA realmente bom. O último FIFA que você não tinha problemas incríveis dentro dele, tinha um problema sempre, sempre vai ter problemas, mas que era aquele FIFA que não é nada incrível, mas também não é nada horroroso, que são geralmente as duas situações que a gente tem ao se lembrar de FIFAs antigos. Então vamos trazer aqui para vocês uma gameplay para mostrar se isso é verdade ou não, vamos ver aqui se isso é só nostalgia ou se é realmente a realidade. Então vamos jogar aqui, vamos jogar, é óbvio que a gente vai jogar um El Clásico, que nessa época era espetacular, Barcelomba e Real Badri. É isso aí, estamos aqui com esses uniformes, cara, eram muito bonitos os uniformes dessa época, né cara? Eu gostava muito desse uniforme roxo aqui, parece um, como é que chama? Parece um pijama, mas eu achava da hora. Aqui no jogo ele é mais feio, na vida real eu achei ele mais bonito. Esse preto aqui também era da hora pra caramba com esse negócio no braço. Tem esse aqui que é um uniforme clássico, mas a gente vai de branquinho mesmo aí, Cristiano Galinha, como vocês podem perceber, está ali. Vamos dar uma olhada aqui no gerenciamento do time, acho que é isso aí, né? Neymar, Soares, Messi, Rakitic, Iniesta, Untiti, Alba, Piquet e Sérgio de Roberto. O Chaves estava aqui, o Chaves já tinha saído, né? O Chaves já tinha ido embora, então é esse time mesmo, não tem muito que a gente mudar. É isso aí, e vamos lá, vamos jogar aqui na dificuldade lendária. É isso aí, beleza, e vamos botar no Santiago Bernabéu, porque esse estádio não tem, infelizmente, não tem o estádio do Barcelona, que é o, sempre esqueço o nome, é o, é esse mesmo que vocês sabem, vocês estão falando, mas eu esqueci o nome, mas não tinha o estádio do Barcelona nesse jogo, então vamos jogar uma aqui no estádio do Real Madrid, Santiago Bernabéu, Camp Nou, Camp Nou estádio do Barcelona. Lembrei agora que eu tenho uma mente muito boa, como vocês podem perceber, realmente, ó, memória é o meu ponto forte, como muito peixe, e não deixo que a memória deixe de escapar as minhas cabeças. Mas daí, estamos aqui com essa imagem, que é sempre bonita, né? No PES e no FIFA, é sensacional o que eles fazem aí, tentando recriar os estádios pelo lado de fora, e dentro também, ó, é espetacular. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que você que está assistindo aí também vai concordar, mesmo você que está jogando FIFA 20, esse jogo tem uma iluminação muito mais bonita que a do FIFA 20, vocês não concordam? Olha isso aí, mano, a iluminação é muito da hora, não parece ser um jogo que realmente é muito mais antigo, que é de 4 anos atrás aí, em relação ao FIFA 20, né? Na verdade, é 3, 4 anos atrás de diferença, né? Não parece, e a maior parte disso, além dos gráficos serem bem parecidos, né? Não está tão... Olha aí, olha essa cara do Sergio Ramos, cara. Sensacional para essa época você pensar que o jogo já tinha essa qualidade gráfica, né, cara? Só que, realmente, o que eu acho que faz o diferencial em parecer mais bonito até do que o FIFA 20, na minha opinião, é o fato da iluminação ser melhor. Eu não sei o que que é, não sei qual é a ideia, a iluminação para mim é mais bonita. Não vou nem dizer que é mais realista, não vou dizer nem que é mais nada, mas deixa o jogo mais bonito, deixa ele mais agradável de você olhar. Mas beleza, chega de olhar para a iluminação, vamos olhar para o que interessa, que é gameplay e está rolando la bolita com o Fifita. Vamos embora e vamos já roubar a bola aqui com o Soares. Olha lá, toca para ele, Messi loiro, Messi loiro. E uma das coisas, e uma dos chamarizes aqui do FIFA 17 era o Messi loiro. Sensacional. E lá vem ele, Jorge Alba, fez bem o corte aqui, puxou bem, tocou ali no meio, perdeu a bola para Varane. Varane chuta lá na frente para um titi, um titi faz cagada, quase entrega a bola ali para o Piquet, mas a bola sobrou bem ali. Rakitic, Luizito, Messi loiro, dominou. Nossa senhora, Messi loiro, que domínio. Você viu o Messi? Caraca, Messi. Caraca, por isso que a galera reclama do FIFA, mano. Como é que o Messi domina uma bola daquela, um toque que foi feito a, sei lá, um quilômetro por hora, nem isso. E o cara tem problema para dominar a bola, é o Messi, não sou eu. É o Messi, boa, Piquet. Vamos embora, Rakitic. Aqui no meio, Serginho Busquets. Bons tempos de Barcelona, passa lá, Neymar. Passa lá, Neymar. Vamos embora, Neymar também estava jogando demais aqui nessa temporada. Vamos para o drible, tentou o drible, não conseguiu. O Carnaval rouba a bola, vem aqui para ela. Ramos Galinha, Ramos Galinha foi bem, tirou o passe ali, ó, 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 perdeu a bola. Bom, Titi. Iniesta. Lionel. Lionel Pavel. Vamos embora, Lionel Pavel. Opa, Marcelo ficou no chão. Ficou no chão, Marcelo. Vamos lá, Messi. Sai tocando a bola. Tocou em cima. Busquets. Para ele, Ivan Rakitic. Para o Luisito. Para o Luisito. Demorou para tocar e tocou errado. Boa, Luisito. Segura agora, que agora é ele. Cristiano Galinha. Lá vem ele para cima da bola. Toca em cima. Com o Modric. Modric que ainda usava a camisa 19. Boa. Saiu bem ali do jogo. O Bolo Luisito abriu bem aqui com o Messi. Ai, ai, ai. Conseguiu fazer. Opa. O juiz. Que isso. O juiz era ladrão aqui já, hein. Tá louco. Duas sapatadas eu tomei ali. Dois caras caíram de bunda no chão. E não acontece nada. O Tony Kroos vem dar um chute. Foi um chute bom até. Mas não foi tão perigoso assim. Não parecia para mim que a bola ia no gol. Por enquanto, tudo tranquilo aqui em Santiago Bernabéu. Vamos lá. Neymar. Para ele. Luisito. Abriu bem de novo com o Neymar. Vamos, Neymar. Está na velocidade. Bom drible. Bom drible. Passa o Suárez. Suárez não passou. Boa bola. Lionel Messi bateu com a direita. Bateu mal. Bateu em cima do goleiro. Keylor Navas está aí para fazer a defesa. Demorou o Messi. De novo dominou. Demorou o domínio, né, cara? O domínio deu uma... Deu uma... Deu uma... Sei lá. Errou ali um pouco no domínio. Demorou. E agora cruzamento na área. Gol de cabeça do Messi. Nossa, não. É, ainda... Já... Apesar de ser um jogo que é... Ele considera banho, mas ainda é FIFA, né, cara? Olha o Neymar. Veio para cima. Veio para cima. Tentou o drible. Quase conseguiu. Ia dando ali um... Um drible da vaca sensacional ali. Cheio de firula. Em cima do Carnaval. Mas o Carnaval não deixou. Na verdade, é em cima do Toni Kroos, acho, né? Vamos lá. Marcelo. Chega nele, Messi. Olha o Messi. Olha o Messi. Messi contra a Modric. Dois melhores do mundo aí, hein? Um contra o outro. Olha lá. Sabia que ele ia tocar no meio. Esse FIFA aqui, eu acho que é o primeiro... Será que é o primeiro que começou com aquela porcaria do toque forte? Sabe que você aperta um botão em X e ele dá um passe ultra forte? Eu nem sei se tem mais hoje em dia. Deve ter, né? Deixa eu ver. Não, eu acho que não é. Não, não. Não, eu acho que foi no 18. Acho que foi no 18 que começou. Será que foi no 18 que começou isso? Eu não lembro, mas é uma porcaria. Isso não faz o menor sentido se a gente tem uma barra de força para controlar a força. Por que eu tenho um botão para dar o toque forte? Não faz o menor sentido, mas essas são as decisões da EA, né? Empresa ótima, como a gente sempre sabe, né? Vamos lá. Vindo aqui. Ivan Rakitic para Messi. Passou bem ali de novo. Agora Messi de direita de novo. Vai sobar para o Neymar. Como o Neymar tocou ali no meio, bate na zaga. E a bola não entra, mas até agora só dá Barcelomba, hein? Um chutinho ali, meia boca do Tonho Kroos para o Real Badri. E até agora o resto, todas as jogadas. Olha lá. Vai lá, Lionel Messi. Vamos! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Falha grotesca da zaga, mas o Suárez não conseguiu paixar. Vamos lá. Boa. Boa. Não, Suárez. Tinha que ter pegado aquela bola ali. Um titi. Jordi Alba. Rakitic. Tocou no meio. Para o Suarão. Vamos lá, Suarão. Passa a Neymar. Vamos, Neymar. Veio bem com ela. Passou bem aqui pelo Carnaval. Deu o drible ali. Puxou bem. Toca lá no meio para o Suárez. Boa, Suárez. Tocou ali. Abriu. Ivan Rakitic. Sobeu para o Messi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Com certeza estamos jogando o FIFA. Para não deixar aqui, para vocês não ficarem confusos. Será que é PES? Será que é FIFA? Será que é a vida real? Não. É FIFA. E você já percebeu. Que jogada patética. Mas é uma jogada clássica. Clássica do FIFA. Então a gente sabe que realmente ela pode acontecer. Gol aberto. Três chutes no gol. E nenhum gol. É isso que acontece. No FIFA. É incrível. Vamos lá. Boa bola aqui. Jordi Alba. Puxa para trás. Boa bola lá para o Suárez. Que batida. Suárez. O topo pegou nas bolitas. Bolas com bolas ali. O Sérgio Ramos deve estar dolorido nesse momento. Eu não sei se foi o Sérgio Ramos ou o Vahan. Mas foi um dos dois. E acho que é o toco forte sim. Aquele foi o toco forte. Não foi? Não sei agora. Estou confuso. Vou tentar de novo agora que eu vou pegar a bola. Vou tentar ver aqui. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Lá vem eles. Vou pegar ele aqui. Vai que é o Tonho Cruz. É fácil. Pode pegar ele. Boa parada. Vamos, Busquets. Boa. Vamos, Messi. Tentou tirar. Não conseguiu. Kader Benzema consegue aqui pegar a bola. Mas é o Messi. Pobou a bola. Como se não houvesse amanhã. Busquets. Começando o jogo. Quase entregou a bola ali para Cristiano Galinha. Vamos toque aqui. Menino Ney. Jor de Alba. Ah, tem sim. É com R1. Está vendo? Ele dá essa porrada. É R1 mais o botão de passe. Ele tem esse passe ridículo aqui. Eu tenho uma barra de força. Se eu enchi a barra de força, o passe não é tão forte quanto com R1. Boa, jogo. Muito inteligente essa mecânica. Olha lá. Conseguimos recuperar bem aqui a bola. Busquets. Que passe ruim. Mas o Suárez ganhou na força. Vamos, Suárez. Vamos, Suárez. É o gol agora, hein? É o gol. É o gol. É o gol covarde. É o gol covarde. Não. Pênalti. Que isso? Pênalti. Pênalti. E de novo? Mais um. Mais um lance que comprova que isso é FIFA. Eu não estou te enganando. Eu estou jogando FIFA. É isso que você ouviu. Olha que pênalti lindo. Maravilhoso. E totalmente sem sentido. Mas vamos lá. Estamos aqui com o Messi. Com esse pênalti que era bem da hora, cara. Eu gostava desse sistema de pênalti. Está lá. Messi botou a bola para um lado. Keylor Navas para o outro. E está lá. 1 a 0. Estamos aqui com o FIFA 17. FIFA 17. É isso aí. Estamos aqui com o sistema de pênaltis que era muito melhor. E com o jogo que era melhor, mas não muito. Era legal. E dava para jogar. Não tinha tanto bug. Não tinha tanta gente virando bicicleta e fazendo loucuras. E não era tão tedioso. A corrida da CPU era melhor. A marcação era um pouco melhor. Tinha bastante coisa melhor. Os detalhes eram melhores. E ele não tinha tanta loucura e tanta... Eu posso dizer assim... Tanto tédio na gameplay quanto a gente tem hoje em dia. Mas está aí. Vamos lá. Vamos continuar. Entrou Morata no lugar de Benzema. Aí, substituição de 6 por meia dúzia. Na verdade, o Benzema é bem melhor que o Morata. Mas vamos embora. Vamos embora. Vamos deixar isso... No jogo não é. Não, na verdade, no jogo é sim também. Mas no jogo... No FIFA tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como você bem viu. E olha lá, que jogada é essa? Vamos lá, menino Ney. Vamos lá, menino Ney. Vamos lá, menino Ney. É só tirar do goleiro. Está lá. É o 2x0. E com um a menos, o Real Madrid não vai ter chance. Já não estava tendo chance antes. Cristiano Ronaldo estava aqui de lateral esquerdo. De lateral direito, perdão. Está tudo errado essa zaga do Real Madrid. Completamente maluca. E olha aí. No meio das pernas de Varane. Neymar bota a bola no fundo da rede. E faz o 2x0. Está aí. Real Madrid nessa época que não dava. Cristiano Ronaldo era foda. Tudo bem. Mas trio MSN. Trio MSN. Trio do Microsoft Messenger. Não dá certo, mano. Não dá certo. É incrível. É incrível. Só devem perder para o Trio ICQ. Eu não sei quem é. Ibra. C. Quem que joga com C? Ibra. É um atacante que joga com C. Ibra. Eu não sei. Quem que joga com C? Suárez. Suárez e... E... Quênia. Não falo essa mínima ideia. Jogador com Q, cara. Quem jogador começa com Q? Não tem, né? Você bota aí. Vem aí. Você que está assistindo esse vídeo. Comente aí o Trio ICQ. Se tivesse o Trio ICQ. Assim como teve o Trio MSN. Quem seria o Trio ICQ? Quem seria o Trio de ataque? Se tivesse que ter um Trio de ataque. Ô, Lebeio. O Cristiano Ronaldo está realmente jogando de lateral direito. O jogo... Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu olhar. Dá para eu ver a formação dos caras? Não dá para eu ver a formação dos caras, né? Que triste. Que triste. Mas o Cristiano Ronaldo está jogando de lateral direito. Na verdade, parece... É... Não, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, parece que eles tiraram um zagueiro. Eu não sei. Porque o Carnaval foi expulso, né? Vamos lá. Caraca, boa bola do Varane. O Sérgio Ramos está ali. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eles estão em uma formação completamente maluca. O Cristiano Ronaldo está aqui atrás. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido isso. Está lá. Boa roubada de bola. A gente vai fazer mais um gol, será? Não sei. Mas a gente vai dar mais um drible aqui no Modric. O Neymar jogava muito aqui nesse jogo. Vamos lá tocar mais uma aqui no meio. Olha lá, Neymar. Não. Aí não. Que bola bosta, Neymar. Só porque eu falei bem de você, você faz uma cagada dessa? Acabou o jogo, né? E acaba o jogo. Está aqui. Vitória incrível. Aqui, a la FIFA. Vocês perceberam? Vários lances de... O cara... Sai da frente aí, mano. Está vendo a câmera não, bicho? Que mal educado. Cristiano Ronaldo Bavo dando xilique aí com o Ramos Rodrigues. E é isso aí, pessoal. 2x0 aqui na vitória do Barcelona. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aí... Esse jogo está disponível no EA Access, tá? Se você quiser jogar o FIFA 17 aí, baixa lá no EA Access. Paga aí o EA Access. É baratinho. R$20 por mês aí. Acho que nem isso. Até menos. Dependendo do plano que você pegar. Bem baratinho. E você pode fazer o uso aí de vários jogos. E FIFA 17 é um deles. O FIFA 17 está com todos os servers ainda ativos. Então você pode jogar Ultimate Steam. Pode jogar aí os modos online. Não precisa ficar jogando contra a CPU. Ainda é um jogo que tem os servers ativos. Dá para você jogar tranquilamente aí com seus amigos. Se eles também fizerem o download aí do jogo, tá? Então é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto. Para ajudar a gente aqui na divulgação. Não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais. E também se inscreva no canal. Clique no sininho. Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... Neymar, 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 Neymar.